CAPÍTULO 2º DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL SEÇÃO 1ª DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 6º É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental. Artigo 7º A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, CISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental. Artigo 8º As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas. Inciso 1º Capacitação de Recursos Humanos Inciso 2º Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Experimentações Inciso 3º Produção e Divulgação de Material Educativo Inciso 4º Acompanhamento e Avaliação § 1º Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados os princípios e objetivos fixados por esta lei. § 2º A capacitação de recursos humanos voltar-se a, para inciso 1º A incorporação de dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino. Inciso 2º A incorporação de dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas. Inciso 3º A preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental. Inciso 4º A formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente. Inciso 5º O atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental. § 3º As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para Inciso 1º O desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando a incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino. Inciso 2º A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental. Inciso 3º O desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando a participação dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental. Inciso 4º A busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental. Inciso 5º O apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo. Inciso 6º A montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações enumeradas nos incisos e em inciso 5º. Inciso 6º A montagem de meta-antemias. Insc saute-te. Obrigado.